Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento WD40. Você sempre tem onde usar. Gente, pescar tutas no Vale Verde você pode optar com as iscas naturais, que ele fornece aqui a ração e a massa, e também as iscas artificiais. E aqui algumas dicas para você ter sucesso nesse tipo de pesca aqui no Vale Verde ou em outro local. As iscas que nós aconselhamos, as iscas de superfície, por exemplo, a isca de hélice da deconto, a cigarrinha, uma isca popper, aqui no caso imita um grilinho, e também as rações artificiais flutuantes, que você pode usar com a boia de arremesso ou com equipamento de fly. E a isquinha varejeira da deconto, essa aqui é muito eficiente, principalmente no equipamento de fly. E também, muito fácil de trabalhar, as iscas de meia-água. Aqui no caso, um grilo da Rebel, o girino da Rebel, esta isca que chama-se eugramite, também da Rebel, a isquinha da Moro, uma isquinha meia-água de barbelinha, essa isquinha que imita uma trutinha, também da Rebel. Você pode ver que são iscas minúsculas, né? variando de 1 centímetro, até no máximo 3 centímetros, né? E essa isca da Big O, que inclusive a Alessandra está pegando muito bem com essa isca. A isca brasileirinha, né? E por último, as iscas conhecidas como spinners. Os spinners da deconto, giro max, spinner para tilápia e outros spinners nacionais ou importados. Desde que sejam spinners pequenos e que tenham uma boa vibração, que a lâmina gire muito bem em torno do eixo, que é o caso da spinner da Giro Max. Com qualquer uma dessas iscas, você vai ter sucesso na pesca de truta, assim como das tilápias em represas, né?